Bom pessoal, essa manhã nós projetamos esse teto para vocês verem, é gesso gesso projetado, ali é uma régua especial que a gente está usando, como se fosse uma régua mesmo uma régua de pedreiro, só que a gente usa no extensor olha aí, a gente já corrige os cantos é uma régua de 1,20m mais ou menos a gente passa no monitor do teto corrigindo as imperfeições a massa está um pouco fresca a massa está um pouco fresca ainda para vocês verem, é projetado, é um sistema muito rápido que não precisa de muitas pessoas a máquina manda a massa, a gente projeta o teto e agora a gente passa régua a massa está bem fresca ainda é gesso, como vocês sabem muito bem, o pessoal que conhece o gesso ele tem a trabalhabilidade, esse momento é o momento de trabalhabilidade a gente já corrigiu os cantos, corrigiu todas as imperfeições e agora a gente está acabando de passar a régua e esperar puxar no puxar, depois a gente vem e dá acabamento então vocês que me seguem, vejam os próximos vídeos para vocês verem como é que funciona o acabamento é um trabalho muito rápido, quero mostrar um chuchão para vocês, sem corte sem inventar, olha aí, como é que está lindo e sem andanho, gente tudo feito na maciota, na trabalhabilidade, no profissionalismo quem faz, faz e faz ao vivo e mostra, né? então aí, chão bem limpinho pode parecer fácil, né? mas é um profissional experiente que está na régua e comanda tudo do chão, sem andanho